Fala Crançabra, mano, mano, eu tô tão feliz agora porque o Roblox deixou, cara, o Roblox deixou eu continuar jogando e como eu prometi, eu vou evoluir o PJ, eu dei uma evoluída, vai, eu dei uma evoluída, mas eu vou evoluir o PJ, eita, caramba, mano, vê só, a série continua, caramba, eu vou evoluir esses rios aqui, tipo, falta só mais dois níveis, ele pega, evolui, carrega, leve, fica, fica tudo bem boa. Ok, agora veio... Pouca bola negra Enfim... Rápida... Bonita E vocês entenderam? É Tá Vai pijei 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 Vai, bavotu, pirapidioto Não, pedioto! É pedioto? É, pedioto! Mano, eu entrei no Roblox pra ver se eu tava pegando. Ih, velho, que pagam esse? Ah, tá. Eu entrei no Roblox pra ver se eu tava pegando. Mano, eu acabei de voltar de uma gravação. E outro tipo de Pokémon. Mano, eu pensei que, cara, vai ver se pega, né? Mano, eu fui lá ver, entrei no jogo, pegou. Pegou e eu ensinei um novo ataque de CD pra esse bicho não aqui, cara. Você sabe colocar meu que lava aqui, mano. É, macia, tem viagem. Que lava! Que lava, leve oito, hein? Dezoito. Que lava, leve, leve dezoito, cara. Dezoito. Dezoito. Mano, eu até tava pesquisando os melhores ataques que o Kilar aprende. E se eu vou falar, se lascou. Se lascou, se lascou. Mano, e eu vou não ser de plano que eu não... E vou acordar o Gualdo. Eu vou lá acordar o Gualdo. Eu já sei porquê. Já joguei esse jogo, já. Já vou lá. Eita. Ninguém evoluiu. Só o Kilar mesmo. Vou lá no centro, Pokémon. Pra acordar o Gualdo. Vê só. Mano, eu tô muito feliz, cara. Aqui tá pegando. Na última foi o Sinacuiu, cara. Eu li porque eu lá fiquei tão feliz, cara. Porque aquilo é muito top. Eu gosto do Typroson, cara. Mas por quê? Não, o Typroson. Tipo, ele fica com as chamas aqui. E quando o tipo, ele entra, ele não fica com as chamas. Ele fica com as chamas apagadas. Só achei uma... Uma desolução, cara. Ok. Os Pokémon, né? Porque eu acho que ele nunca ganhou da Liga Pokémon. Mas você vai falar... Mas se ele ganha na Liga Pokémon... Nossa, ele vai acabar, cara. Pessoal. Bom, o Pokémon tem mais de um ano certo. O Pokémon tem mais de um ano certo. O Pokémon tem mais de um ano certo. Cara... Mano, o Red só... O Red mesmo só teve quatro episódios, cara. E ganhou! E faz que nem o México colocando ele na região de Alola. E dessa vez, coloca ele como... BEE! E com mais... Com muito mais Pokémon. Muito mais Pokémon. É que ele, contendo com o Charizard dele, ele pega... Pokémon novo, cara. Pessoal, essa ainda tem dez anos. E... Red tem dez anos, só com quatro episódios. Mano, ainda tem a aventura de Red, velho. Deixa o Red viver essa aventura dele. Red é massa. É sério. Se o Red não... Eu ia apostar no Red. Red ele ia derrota mais. Fácil. Porque o Red tem muitos ataques bons. Tem muitos palumes que é meu bom também. Enfim... Eita! Me vem uma mozada. Na força... É! Ataca! Cara da bunda. Trocão direto no clima. Se me medo. Ok. Morreu. Sim. Fiquei muito chato. Level 15. Com 16. Ele vai morrer. Oh! Tem uma parede aqui, ó. Nossa, cara. Que... Que visão mais bonita. Não, não quero. Valeu. Eu já tenho um pokémon de fogo. Aqui tem tipo... Eeeeee... Algum pokémon... Aparece, por favor. Johnny! Não quero também. Poderia ser um... Se eu lipo água aqui. Assim eu vou querer. Ai, o fogo não quer. Ei, trouxa. Ai, eu vi. Eu sou um fracasso, cara. Estou me chato. Vamos embora agora. Liga pau, uau, uau. Liga pau, uau, uau. Ai, meu Deus do céu. Ai, que lava. Que lava é top. Que respeito, que lava. Que lava. É muito top. Vai, que lava. Vai, que lava. Ai, ó. Ele tá com a chama apagada. Não era pra ele estar com a chama apagada. Era pra ele ficar mais da hora. E o Tai Proz, velho. O Tai Proz ele me tomou mais com as chamas acesas. Mas isso é muito também. Como é que ele está com a chama? É... Que level ita. Ooooooooh. Pã. Eita, quase morri, cara. O que vai? Ele é elétrico. Ele é elétrico, por favor, né? Ele é elétrico. Não, 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 né? Tu tá de tiração com a minha cara, né? Elétrico. Tu tá de tiração com a minha cara. Por que tu vai abaixar meu ataque? Eu já tenho pouco ataque, cara. Que merda. Para, é abaixar meu ataque, velho. Eu já não tenho ataque? Que pokémon lixo! Eu tenho que deixar com o que lava, cara. Mano, que pokémon lixo, cara. Não, não tem nenhum ataque que presta. Não, não tem nenhum ataque que presta, cara. Eu tenho que usar o quê? Meu Kilar. Sempre meu Kilar. Que pé tá aqui. Todo mundo tem que deixar pouco. Caraca, velho. Nossa. Eu vou morrer! Eu tenho raiva dele e desse tipo, que é um desgraçado que dá que colocar veneno. Eu não posso andar, porque sem andar, meu pokémon morre, cara. Eu vou ter esse. Eu tô meio aí. Tô um pouco me lixando pra isso. Eu quero que mais meu... Aê! Amei! Amei! Uma parte bom! E agora? Diz que... Diz que eu tenho... Que eu tenho coisa pra parar. Pode me lixar. Diz que eu tenho. Não tenho. Toma! Mano, eu vou morrer, cara. Não vai dançar. Eu vou morrer. Eu vou falecer. Eu vou falecer, cara. Eu vou falecer imigravelmente. Gente. Que lava. Nossa. Eu vou me matar logo. Eu ganhei. Isso aí tudo. Tudo bem. Eu ainda não olhei de mim. Tudo bem. Não vai conseguir não. Foi. Foi um desgraçado. Foi um desgraçado. Aí mataram. Que lava. Cara, esse menino. Opa! O que eu tô falando é que o rapaz vai morrer. Já lava. Foi um desgraçado. Eu vou te conhecer. Mas faça alguma coisa. Vai, voador. Eu não sei mais o que eu uso antes. Depois o Pokémon é voador e Dark. Olha aí. Poxa, rapaz. Qualquer válvula indo para a segunda evolução. Esse bicho também é um lixo. Só tem coisa fraca, cara. Eu vou chamar o outro de lixo. Olha aí, ó. Lascou. Ficou bem, bem, bem pouquinho a vida, cara. Mano, a vida é o meu mais garpe, cara. É, as pessoas acham que você é uma merda. Aí quando você evolui, você é um mito. Muito, muito forte, cara. A vida é o Magikarpa. Respeita o Magikarpa. Porque o Magikarpa é você também. O Magikarpa também é você, cara. Nossa, vai sair do Lilia agora. Não, 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 não vai dar vai o Lilia agora. Que passeio. Outro Pokémon. Que não é agora? Ai, meu Deus do céu. Deus me proteja. Não, não, não. Vi só. Ai, que parassada. Nossa. Ele é de Alola, né? Ele é de Alola Porque eu acho que não Ele devia ter Arcanine de Alola, véi Ele é de gelo, cara Se tem um Vups de Alola, cara, faz o Arcanine Tipo, o Arcanine De gelo Imagina, cara Filha da Marrincana, Marcanine de gelo Isso ia ser um Top, véi Marcanine de Alola, eu tô linda Eu não sabia disso Na primeira geração de Pokémon Certo Ali que tem uns pôster Ele pega de Se vocês perceberem lá, tem um cão Um cão lendário E esse cão é o Arcanine Que pega aquela foto E pega a foto do Arcanine Eles são muito parecidos Então o Arcanine Ele era um pouco lendário Pô É, porque eu quero soltar que tem um fogo Um pouquinho tem um fogo E a geração de novo De novo Tipo, eu vi Oh, gente Esse Pokémon é o Arcanine, cara É o Arcanine Esse Pokémon é definitivamente o Arcanine O Arcanine O Arcanine é top O Arcanine é fulintário O Arcanine é zica do rolê Caraca, esse PJ precisa de mais XP Que PJ é mais Pidão, cara Além de um da XP Ele pede mais Que cara, mais Pidão Slugman É o de Pokémon mais É o de Pokémon mais fraco Que tem o DT do jogo Ok Eu quero restar no gílio Tá até batendo no choque Com o meu pé, velho Poxa, eu vou morrer, cara Será que é agora que eu consigo matar esse bicho? Mano, vai tu, cara Vai que Deus quiser Se eu conseguir Deixa eu envenenar Eu ia falar Se eu conseguir não ficar envenenado Eu ia ter uma chance Mas não Esse bicho Olha o nível dele Ele me deixa envenenar Esse desgraçado Vai dar um tapa assim Peque 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 Bate, bate Bate no meu Bate no meu Bate no meu Não Envenenamento É muito ruim Vai que lava Vai que lava Tu lava Mostra ele queimando No bagulho, velho Ai que lava Tu é tudo que manda Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Acho que eu acabei perdendo no ataque Não, não Não, não Perdendo no ataque Essa plataforma Vamos ver Vamos ver Que pokémon mais exigente Mano Achando que ele ia envolver Mas não Ele é decodinado Dessa forma Inútil Caraca Mano Mas por favor Meu Deus Olha a cabeça De bunda Mas isso aqui é da primeira forma Sai, sai, sai Sai, sai Sai Desculpa Eu tô do céu Vou chorar aqui Caraca Mano Vou pensar aqui Que ele ia No nível mais Da hora Não No nível mais Chato Possível Cara Que cara Mais chato Pior Pior Que não dá Pelo Porque ele aqui Ele é ruim Ruim Que dói aqui Esse pokémon Eu não quero Que eu peça De bunda Não Meu Deus Vou até salvar Vou salvar Pra você De merda Forra Forra Seja Tartaruga Forra Seja De merda De merda De merda De merda De merda Eu tô com calor aqui Acabei de voltar de outro vídeo Tô puto já Tá saindo aqui Não dá pra ficar na minha Que ódio, que ódio, que ódio 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 Ah, meu Deus Saiu agora Agora eu vou trocar Cala tua boca Cala tua boca Bem feito Cala de bunda Oh, Shaquille Tu vai morrer Tá aqui não Morreu Nossa, meu clave Dá tudo isso aqui, velho Mano, meu clave Ele ganha xxp Muito fácil Aqui no ar É, que bicho chato É, que bicho chato Essa galinha Tu é um galinha Tu é uma galinha Tu é uma galinha Tu é uma galinha chata Tá, viu? É muito bem usar outro tipo de ar Não tá aqui, mano Não, tô muito bem Muito frustrado com essa bosta Dessa galinha Mano, eu vou trocar o level 21, cara E esse pede não vai ter o level 18 Esse pede é uma merda É muito exigente também Esse pede desgraçado Vou trocar ele pra um ratatão Já, já O ratatão Eu não vou servir Ratatão E ratatão E ratatão Ele tem um ataque Daora O que ele aprende? Eu tô aqui sofrendo Pra uma tessa desgraçada aqui Meu Deus do céu Oh, um de vida Vamos ver Bye, bye Alexandre Vamos morrer, cara Um de vida Falei, não falei Babi, esse pede Desgraçado Eu não sabia que eu pedi Eu vou no level 18 Não poderia ser no level normal, não? Eu já Eu pedi 8 Agora eu pedi Porque eu demorava mal Mal tempo Pra eu pedir Pra eu pedir outro Caraca, palhaçada Pra eu pedir levar muito dano, cara Porque eu não tenho nenhum ataque bom Não tenho Tem um ataque merda Ai, ai De sobra Ele tem ataque bom De sobra E eu peguei esse pokémon aqui, tá? Level 18 Quer dizer No outro pokémon Que eu tava jogando Que eu tava fazendo uma série Não, tipo, tô fazendo duas séries ao mesmo tempo, cara Tipo, tá tendo a ver a de três séries ao mesmo tempo Tô ficando um puto com isso também Tem que dar um descanso Vai se ferrar Mas esse pij tá muito exigente, cara Ele tá exigindo muita coisa Tipo, demora um ano pelo Dá pra tu parar de me atacar? Seu trouxa Pessoal Eu já volto Pessoal, voltamos aqui Agora o público que eu falei do pij Amei, levou 18 Aê Deus amassar Agora vai ficar top Pijoto Aê, pijoto Pijoto Nossa, caramba Nossa Olha que coisa Mais majestona Não é lindo Não é tão lindo assim A mãe é massa Porque eu tô Mano, demorei 10 horas Demorei um bocado Que eu envolvi esse bicho, velho Só pra tu ver um sacrifício Eu demorei um bocado Porque eu peguei um bicho Meu Deus do céu Pessoal, vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou Fui, até mais Fui Tchau